Chitá, chitá grande, pode fechar água no píticoê Chitá, chitá grande, pode fechar água no píticoê No voyage, contém passe, o sol de satisfeira No todo país que nunca jogou, nunca craché Dí fé, dí fé, o moué, dí fé O que se tranché, léalisé, fók yo choué, sán compósé No todo país que nunca vive, o moué, dí fé, o moué, dí fé Dí fé, dí fé, dí fé, dí fé Dí fé, dí fé, dí fé No todo país que nunca vive, o moué, dí fé Dí fé, dí fé, 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 dí fé Dí fé, dí fé Dí fé, dí fé Dí fé, dí fé Por quê? Doce, 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 doce Metilbeşe, harina Muzik 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 Música 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 Sous-titrage Société Radio-Canada E aí, e aí E aí, e aí Cidade, cidade, onde é? Porque é fechinha, barulho e chiquei Cidade, cidade, onde é? Porque é fechinha, barulho e chiquei Cidade, cidade, onde é? Porque é fechinha, barulho e chiquei